Sim, o Gabi na sua casa voltou! O último Gabi na sua casa, ele estava o quê? Desse tamanho, esperando uma criança, agora minha criança tá esperando 11. Eu lá na minha casa, inclusive, gente, se você não sabe, quer acompanhar a minha vida aí mais de pertinho, a gente tem um canal secundário, sem roteiro, vai lá em cima assistir. E hoje tem mais um episódio de Gabi na sua casa, já deixa o seu like, escreve aqui embaixo, porque ele vai começar. Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Gabi na sua casa. O episódio de hoje tá o quê? Deiro, porrada e bomba, muito babado e muita coisa legal pra gente mostrar aqui. Mas, pra mostrarmos mais detalhes e falar mais sobre o apartamento, eu vou chamar ele! Valeu! Obrigado! Ai, eu que agradeço! Obrigado, gente, por estar aqui, super agradeço, viu? Ai, obrigada, eu amo ele, de verdade. Mandaram pra gente, você que mandou, né? Pra gente, eu falei, top, se você aí quiser participar, inclusive, do Gabi na sua casa, tá aberta a temporada, hein? Manda um e-mail aqui embaixo, que a gente vai até a sua casa pra gravar o tour. E vamos falar da sua casa? Vamos! Quantos mais quadrados tem aqui? 49! 49? 49 um pouquinho, chega ali a 49,5. E tinham dois dormitórios? Eram dois dormitórios, e a gente derrubou todas as paredes, quase todas, só ficou a suíte, de resto a gente derrubou tudo. E você teve ajuda de arquiteto? Assim, a gente assistiu, maratonou todos os seus vídeos, então a gente tinha várias inspirações, tudo prontinho. A gente levou pra uma pessoa, a pessoa, ela fez toda a parte dos nossos planejados, e ela gerenciou toda a nossa obra. Mas o projeto não! Não, ela só fez o projeto, tipo, dos planejados, e ela acabou gerenciando toda a nossa obra, que eu acho que super vale a pena. Porque você não se estressa com o vizinho, ou com mão de obra, super valeu a pena. Cara, eu achei muito legal isso, quando eu já sabia disso em off aqui, porque geralmente as pessoas contratam arquiteto e não contratam gerenciamento de obra. Acho que você é uma das... Eu nunca visitei uma casa que a pessoa contratou o gerenciamento de obra, mas fez o próprio projeto, basicamente. Ah, é porque assim, a gente pega tanta inspiração na internet, que assim, a gente já queria, já sabia todos os detalhes do que a gente queria. Então, a gente precisou de um arquiteto, na verdade, pra assinar o documento, pra liberar, pra gente derrubar todas as paredes. Porque as nossas paredes não eram estruturais, todo mundo pergunta, né? E aí, gente, todo um documento certinho de um arquiteto. É sempre bom falar, gente, que qualquer parede que você vai tirar, mesmo que não seja estrutural, você não pode simplesmente tirar. Você precisa ter esse alvará assinado por um arquiteto pra fazer a retirada dessa mureta, da parede, seja algo que você vá tirar. Ou arquiteto ou engenheiro, né? É, ou arquiteto ou engenheiro, boa. Na verdade, antes de a gente comprar o apartamento, a gente levou a planta pra um engenheiro avaliar, pra ver se realmente a gente poderia derrubar. Então, quando a gente comprou, a gente já tinha essa ideia de abrir tudo. Boa dica essa, hein? Antes de começar a fazer, levar antes pro engenheiro e pro arquiteto. Vamos começar? Lá na porta de entrada, que o pessoal gosta de ver o tour mesmo. Vamos começar. No Friends. Tá, viu? Referência aqui, né? Friends? É, o pessoal adora, eu amo, mas assim, é um limite também. Só isso de Friends tá bom. O pessoal sempre me manda coisa, me marca, marca a gente, alguma, nesses funko, etc, pra gente colocar. Mas assim, acho que o limite é a porta, já tá ótimo. O pessoal ama, a gente adora, né? Muito legal. O que parque é? Você lembra? É, Estrela Radiante da Souvenir. Eu vou colocar os nomes dos produtos, das tintas, tudo pro pessoal aqui embaixo, linkado. E se a gente achar o link do produto, a gente coloca também aqui pra vocês. Bom, vamos falar do piso, já que a gente tá na entrada da casa? É o quê? Vinílico, laminado, porcelanato? É vinílico, eu adoro vinílico. Quando a gente comprou, era outro piso, acho que era um laminado, mas aí a gente tirou tudo e a gente unificou. Todo apartamento tá com o mesmo piso, menos área molhada. Então, de banheiro e lavanderia. O resto, tudo esse piso, você lembra o nome? Linha Enjoy Prímula. Aí eu amo, porque é... É porque eu sou super a favor desse piso. Porque ele não aparece sujeira. No outro apartamento, a gente tinha um porcelanato claro e ele me deixava louco, assim. Esse daqui, tipo, nossa, não aparece. Então, sei lá, cabelo, essas coisas assim. Ele parece ser bem, bem, não aparece nada e bem prático também, né? Super prático pra limpar, pra tudo. Eu amo esse piso. Boa. E aqui é a parte que você falou que tava fechada? Você abriu tudo? Foi isso, Flávio? Foi. Tinha uma parede aqui e tinha a parede aqui com a porta da cozinha. Então, a gente abriu toda essa parte. Essa parede a gente realmente decidiu tirar pra deixar um armário, porque depois eu pensei... Ah, é um armário aqui dentro. É um armário. E ele abre aqui, na verdade. Esse armário foi super chave. A gente fez ele aberto mesmo, porque a intenção era colocar vassoura, rodo ou varal de chão. E aí, no final das contas, a gente não usou pra isso. A gente coloca embaixo do baú da cama. E a gente usa pra organizar as coisas que a gente precisa. Então, sei lá, sacola de mercado ou as bolsas. Tudo aqui. Tudo fácil. Você é bem organizadinho, né? Ah, esses aqui são os nichos que a gente também tem ali no home office. A gente colocou. Super funcionou. Nossa, ficou muito organizado. Ah, você colocou, não mandou fazer. Você conseguiu ir ali colocando. É, então foi... Esse armário tava vazio, ele tava vazio. Porque a gente precisava da altura dele, né? E aí, como a gente viu que funcionaria pra outra situação, a gente conseguiu encaixar. Então, são os nichos de cubo. E aqui são as gavetinhas. Babado. Boa essa dica, hein? Pra quem quer organizar aí o espacinho. Super funcionou. Foi quase um tweet yourself aí. Esse armário super funciona. Foi muito show. E aqui você fez uma bancada. A bancada, ela tem essa largura por causa do forno elétrico. E a gente ama também porque é a bancada de trabalho. Então, é tudo que a gente tem pra cozinhar. Ou, às vezes, a gente chama os amigos pra servir. A gente coloca tudo aqui. Micro-ondas também mais escondidinho aqui na parte de baixo, né? Pra não ficar no visu. Renato não gosta. Ele tinha pavor. Uma coisa que ele tinha falado. Não quero micro-ondas em cima, tipo, a pé. É pra todos. Eu quero micro-ondas escondido. Então, o micro-ondas fica aqui escondidinho. Nossa, e é muito bom. Muito prático. E muito legal essa ideia que vocês tiveram de deixar aberto. Você pensou isso na hora que você planejou na sua mente? Na verdade, é que era pra colocar uma cadeira. Pra gente fazer alguma refeição rápida. Café da manhã. Que é acordar primeiro pra comer rapidinho. No final das contas, a gente... Esse carrinho a gente já tinha. Ele encaixou certinho. Então, super funcionou também. Ficou perfeito aí. Parece que você realmente pensou pra colocar aí. Deu certinho. Nossa, muito legal. E desse lado aqui, você também colocou pra conseguir fazer bastante armário, né, Fábio? A gente levou até o teto, porque eu tenho pavor de coisa que acumula pó. Então, vai tudo até o chão, vai tudo até o teto. Aí, não tem nada de ripado, porque o ripado também me dá um nervoso de... E eu fico pensando assim, pior que não sou eu que limpo, né? Mas a pessoa também vai ficando ripando aí metade do dia. Tipo, parei de ripado. Então, eu gosto de tudo meio liso, pra não acumular nada. Tem muito linda essa cor também. E aí, ficou assim, meio clean. É um cinza gris. Cinza gris, lindinho. E esse revestimento? Também, Renato, olhou. A gente nem ficou muito... Quando a gente foi escolher as coisas, a gente nem ficou muito tempo assim. Ah, rodando muita loja. A gente entrou em uma loja, o Senato se apaixonou por esse. Eu falei assim, acho que rola. Tava lá na época do Metro White, tudo, né? Falei assim, acho que é uma variação bacana, não vai ficar tão datado. E foi assim, foi super rápido pra gente escolher. Como que você fez? Porque você que imaginou o projeto na sua cabeça, você ia e escolhia na loja? Ou você, tipo, não, já imaginava na minha cabeça e já ia com o produto certo? Como você imaginou? A gente tinha... Eu tinha vários prints, então assim, ah, eu quero armário desse jeito. Óbvio que pra gente adaptar, teve alguma variação, né? Ou a Renata também tinha um print de um revestimento parecido. Então a gente ia na loja, mas procurando já certinho... Ah, esse se encaixa. Porque a gente fechou, na nossa reforma, a gente fechou um pacotão. Então a gente não ficou comprando os materiais. Essa pessoa que gerenciou toda a nossa obra, a gente pagou ela um preço X, um valor X. E praticamente, virando o apartamento de ponta cabeça, tudo que não caísse, tava incluso naquele valor. Então a gente não pagou revestimento, a gente não pagou essa divisória de vidro, foi... Pagou, a gente pagou, né? Mas tava tudo no pacote. Então muita gente pergunta assim, ah, quanto que ficou a marcenaria de vocês? Eu não sei, porque a gente pagou um montante. O pacote. Ah, que legal. E ela ia escolher junto com vocês? Ela dava algumas opções. Ela até falou assim, vocês querem que eu vá junto, tudo? Eu falei, ah, não precisa. A gente escolhe. E eu mandava pra ela o modelo, tudo, a loja que eu achava. E ela comprava. Nossa, e quanto tempo foi de obra? Dois meses e pouquinho. Caraca, olha, gerenciamento é tudo! No meio da pandemia. Porque ela só conseguia trabalhar meio período, assim, por todos os dias da semana, de segunda a sexta, mas é meio período. Não tava liberado 100%? Não tava liberado. Em dois meses e meio, vai, não chegou no máximo em dois meses e meio, a gente... Ela conseguiu terminar. Caraca, que toque. Por isso super facilita, né? Eu sempre falo, eu falo assim, ah, se você tem condições, vale o valor. Super vale. Porque a paz, nada paga só a paz. Nada, nada. Essa é a verdade. Principalmente assim, ah, e os vizinhos também, sempre tem vizinho reclamando. Então ela também teve esse contato com o vizinho. Aí quando derrubou a parede, a vizinha de baixo falou que fez uma fissurinha ali no gesso dela. No final da obra ela arrumou. Então assim, a gente aproveitou realmente todo o gostoso da obra, que é escolher o projeto, escolher as coisas, definir tudo. Para a gente foi muito gostoso. É. Foi super vale a pena. Por que a gente não gostou da obra? A gente não gostou tão de gerenciamento. Fica de dica. E essa lavadora aí, é boa? Ah, eu falo que para mim é vida. É lavar louça, eletrodoméstico é básico. É, a gente comprou uma agora e tipo, gente, é vida, né? Não, vocês vão... É muito bom. Porque a nossa ainda, para quem? É só eu e o Renato. Então, a gente tem uma de 14 serviços. É muito, né? Se a gente for... Quando eu vi, eu falei, meu Deus, é enorme. Por que a gente comprou desse tamanho? A de 10 serviria? A nossa de 10. Ah, sério? Tipo, de boa. Mas é que a gente gosta da de 14 porque a gente vai acumulando. Então, no final das contas, a gente liga um dia sim, um dia não. Mas a de 10, por exemplo, no nosso próximo apartamento, o Renato já falou, ah, vamos pegar a de 10 porque assim a gente usa todo dia. Não é que fica fedido, porque tem lá a programação de você dar uma enxaguada. Mas é mais prático, né? Assim, não fica acumulando tanta coisa. É, só é ruim... Eu vou falar na nossa casa. A nossa de 10, quando vai muita gente que coloca a panela e esperar... É, aqui cabe tudo. Panela, tipo, os pratos. E assim, esconde toda a louça suja, né? Por isso que eu gosto. A lava-louça, cooktop de indução, acho que é... É, eu tava até olhando aqui o cooktop que ficou aqui, né? Ai, o cooktop pequeno. É, de duas bocas. Mas super funcional. Pra gente funciona. Muita gente realmente pergunta, nossa, mas duas bocas funciona pra vocês? Pra gente funciona. Na verdade, eu uso uma boca só. Pra mim, o cooktop é vida, é evolução do... Porque você só passa um pano e tá limpo, senão fica com aquela coisa pra ficar. Eu falo, gente, cooktop de indução é vida. Não tem como não ter mais. E pra gente funciona as duas bocas, porque a gente não faz, por exemplo, muita coisa ao mesmo tempo. E quando eu preciso fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu tenho as panelas... As panelas de apoio, de suporte. Então, eu tenho panela de pressão elétrica, panela de arroz elétrica. E eu tenho um cooktop também portátil da Tramontina, que se um dia eu precisar fazer um banquete, sei lá, eu ainda tenho. Eu consigo, tipo, colocar ele aqui em cima e ele super funciona. Também é de indução. Você foi genial nessa ideia, hein? Não é super bom, né? Então, se eu precisar, eu ganho espaço aqui. E aí, se eu precisar de realmente mais uma boca, eu tenho um portatilzinho assim que super funciona. E realmente, é muito inteligente. Se você já tem uma máquina de arroz, já tem um negócio de feijão... É, então. E a gente usa, né? Muito bom. E aqui, posso abrir? Pode. A lavanderia. Lavanderia. Você mudou alguma coisa na lavanderia do que veio da construtora? Fábio, conta pra gente essa lavanderia. Eu coloquei a pedra e os armários só. O resto, o revestimento, você manteve o que já veio. Isso. Mas eu adoro ter a lavanderia separada assim, porque dá uma escondida na bagunça. Eu achei legal, porque a gente tá acostumada a ver muitos projetos, tudo junto. Tô com saudade de encontrar um que separa, né? Que realmente dá uma isolada na lavanderia. Eu gosto que fique separada, porque realmente dá pra gente esconder alguma coisa dentro do tanque, enfiar as coisas aqui. Tipo, a gente só meia... Eu não fecho tudo pra também não aparecer que eu tô escondendo. Sim. Mas eu fecho metade da porta e já super disfarça. É, já não dá pra ver nada. É, ela é super pequenininha. Então, assim, pra gente, o que ajudou muito é que a gente pendura o cesto, as roupas sujas ali, e fica em cima. Então, o meu chão fica meio livre. Ah, é tudo na parte de baixo ficar livre, né? É, e aí a gente pendura ali o saco de roupa suja. E tem aquele varal, né, que ele é retrátil. Mostra pra nós aí. Quebra um galho. Ah, ele é diferente do que a gente já encontrou. Ele é pequenininho, mas super ajuda. Porque eu penduro uns cabides aqui e seca rapidinho. Bem legal. Vamos pra sala? Bora. Bora. Apesar de ser um apartamento pequeno, você fez uma área social muito boa, né? Aqui, inclusive, a gente é um home office, mas é uma área social também, né? É. Dá pra... O intuito, na verdade, quando a gente comprou, a gente ficou na dúvida. Será que a gente vai derrubar ou não vai derrubar a parede? Vai fazer falta um dormitório? Hoje, pra nossa fase da vida, um dormitório tá... A gente vai precisar de um dormitório. Mas, dois anos atrás, o que a gente queria era um apartamento pra receber gente. Então, pra receber os amigos, pra receber a família. Então, pra gente, super funcionou. E assim, não me arrependo de jeito nenhum. Então, a gente realmente tem muita área. Eu fico pensando, ai, onde a minha visita vai sentar? Então, ela pode sentar aqui, ela pode ficar aqui, ela pode ficar na sala. Mas pode trazer muita gente. E tá todo mundo no mesmo ambiente, né? E o home office já tinha? Não, o home office... Foi por causa da pandemia? Ou você já trabalhava no home office? Não, o Renato já tava de home office. Já. E aí, a gente aproveitou esse espacinho aqui pra ficar com o home office do Renato. Super funciona. A gente ama a rede, então, assim... Além dos lugares pra sentar... Posso pedir? Porque eu achei tão linda nas fotos. É funcional? Eu posso deitar nessa rede? Eu gosto. Eu sempre fico no final da tarde. Ela é alta, tá vendo? Ela é alta, tá vendo? Posso ir? Pode. Pode subir aqui em cima. Você trabalha na sua grávida, eu posso fazer as coisas. Pode apoiar aí em cima. Porque eu subo apoiando o meu. Ai, meu sonho é ter uma rede na minha casa, mas eu não consigo pensar em um espaço. Menina, eu vou mandar meu projeto na minha casa. Você pensa onde eu vou colocar a rede, lá? Aqui em 49 metros quadrados, a gente conseguiu colocar duas redes. Gente, ai... Eu amo rede, mas eu não consegui achar um lugar na minha casa. Ah, e ela tá mais alta pra poder assistir TV. Então, ela tá na altura, tipo, de assistir TV. Tanto essa como a cara. Menina, eu não ia trabalhar, não. Eu ia ficar aqui o dia inteiro. É super gostoso. Nossa, inclusive, acabei. Tá vendo? Toma conta aí. Maravilhoso. E o nosso gancho de rede, ele some. Ele, é... A gente embute ele. Como ele some? Ele é um botãozinho. Ah! Tá vendo? Tô vendo pela primeira vez. Então, todos os nossos... Por isso que a gente... No começo, a gente fala assim, ah, será que a gente vai usar, não vai usar? Deixa, coloca. Porque se não for usar, pelo menos tá aí, né? Ah, se não for usar, esconde. E aí, o botãozinho tá aqui, e aí, o gancho tá aqui. Menino, genial. Aqui, essas práticas... Você comprou? Já pronta? Comprei pronta, encaixou certinho. E comprei lá na Leroy. São as mesmas que a gente tem naquele armário de entrada. O legal é que a gente consegue montar ela do jeito que a gente quer, com gaveta ou sem gaveta, com porta ou sem porta. E a gente já comprou pensando em, depois, adaptar pro quarto do bebê. Essas gavetas, você comprou? Ou já veio assim? Comprar tudo separado. A gaveta, você compra separado. A portinha, você compra separada. Que legal! Na verdade, a base é só esse cubo aqui. E aí, essa divisória também, você compra separada, que é a mesma divisória que fica aqui na gaveta. Então, é super versátil. E aí, você consegue montar ela do jeito que quiser, pendurar na parede. Ou colocar dentro do armário, né? Você gosta de decoração, né? Quem é que gosta? Você ou Renato? Ah, acho que eu gosto um pouquinho mais do que o Renato. Você gosta um pouco mais? Quem cuidou mais, assim, das coisas? Ou foram os dois iguais? Renato é meio preguiçoso. É? Renato gosta de tudo assim. Ah, eu tenho uma ideia, alguma coisa. E ele é muito visual. Então, obrigatoriamente, eu tinha que achar um... Eu tinha que ter um print pra ele ver. E, ah, legal, bacana, tá ótimo. É, eu sou muito visual, sabia? Eu não consigo ir na imaginação. Eu preciso realmente ver pra eu entender como vai ficar. Senão, não vai, assim, na minha cabeça. Só na minha cabeça não rola. É, o Renato é assim. Então, tipo, eu ficava pesquisando, pesquisando. E eu tinha que ter a figura pra ele aceitar e achar, ah, é bacana. E aqui você colocou aqueles lambi-lambi, né? É, na verdade, é um papel de parede. Ah, é papel de parede? Não é os lambi-lambi mesmo? É um adesivado, na verdade, né? Acho que eles vêm com papel de parede. Mas é com o tema lambi-lambi. E aí a gente montou, recortou e foi montando. Ah, vocês foram montando? É, porque ele vem em uma faixa, assim, tipo, meio... A gente acabou recortando. Ah, tipo, não era o papel inteiro? Você foi montando como queria? Essa parte, tipo, é um adesivo separado. Essa também, essa aqui também. Então a gente fez só o layout. O layout, muito legal. E essa mesinha aqui, parece de estudar pra escola, né? É, todo mundo pergunta de onde é. É da Tokstok, mas saiu de linha. Porque a gente comprou, já tem um, sei lá, do outro apartamento. A gente usa, tem umas bebidas aí. Aí tem o Bebedouro do Puff, mas aí tem umas bebidas aí dentro. Que massa, muito legal. É, muita gente pergunta, mas saiu de linha da Tokstok. Muito show. E o espelho que você colocou redondo, parece que ele tá meio flutuando, não é, a impressão minha? Ele é grudado na parede. Ele é grudado? A gente fez sob medida, tem 140 centímetros de diâmetro. Não, não fica grudado. Gente, parece que tem um furo aqui atrás. É, ele é grudado. Eu acho que não sai nunca mais na vida. Que massa. Porque às vezes parece que... Sabe aqueles flutuantes que ficam? Eu parecia que era esse estilo. Tá grudado. Muito legal. E aqui, mais espaço pra receber gente. Mais espaço. A nossa mesa, ela abre, então eu consigo receber. Tem oito pessoas. Abre como? Eu gosto de ver, aquela imagem. Super prática também. Ai, essa... Da onde que é essa mesa? Essa mesa é de uma loja que chama Home Doc. Só que também... Saiu de linha? Saiu de linha. Nossa, e muita gente pergunta. E assim, igual essa mesa, eu não achei ainda pra indicar pro pessoal. Porque o pé dela é central, então, por exemplo, pra quem tem o banco alemão, tem que ter o apoio central pras pernas poderem passar, né? E aí a gente usa esse banquinho. Agora eu entendi. Ele tava falando pra mim aqui em off, né? Quando eu me mudar, quem tá pensando em se mudar, tá? Estou dando spoiler pra vocês. Podia contar? Eu tô contando a vida da pessoa no vídeo. Perdão, desde já. Ele falou assim, vou levar a mesa. E eu pensei, nossa, mesa, tanta coisa. Porra, até eu quero levar a mesa? A gente vende o apartamento, mas a mesa a gente tem que levar, porque ela saiu de linha e super ajuda. E ela é muito maravilhosa. Consigo ter oito pessoas sentadas tranquilamente aqui pra jantar. E aqui foi legal porque você fez o próprio banco saindo do balcão, né? É, eu fiz. E aqui... Quer ver? Tem um baú, né? E aí eu coloco muita coisa aqui. Ai, ó, por que que ele tem um cooktop de duas bocas, Brasil? Você não vai cozinhar? Ah, eu cozinho, né? Mas eu cozinho porque a gente tem que comer. Fala assim, gostar, gostar não é palavra certa pra se usar. Não é o cozinho. Mas quem vê a gente pelo Instagram, todo mundo acha, nossa, você adora cozinhar, tudo. Mas é porque, assim, tem que cozinhar, né? A gente tem que comer, né? Não é porque eu olhei isso aqui e falei, gosto de cozinhar? Não, não. Eu gosto de comer, aí precisa... É, mas assim, eu gosto. Não amo, tipo, cozinhar, mas é... Mas é que ajuda demais. Pra apartamento pequeno tem que ter essas saídinhas. E aí tem a outra rede que você falou, né? Aqui é a nossa outra rede. Muita aí pra gente ter que comer. Tá na altura pra assistir TV. Vamos falar de iluminação agora, Fábio? Vamos. A iluminação da sua casa, ela é bem diferente, né? Ela tá com o trilho, mas você não colocou o seu trilho. Você colocou também o ventilador de teto. E eu achei legal porque parece que ficou meio charmoso do jeito que você fez. Ah, e a gente tentou escolher um... O Renato que achou esse ventilador. Pra combinar um pouquinho mais com o trilho, né? Porque o nosso apartamento não pode ter ar-condicionado. Então ele não tem, acho que é a parte elétrica, não é preparada. O nosso era assim. E aí, quando a gente comprou, a gente até pensou, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Ah, eu coloco um ventilador. E a gente colocou mais pra isso. Funciona? É a pergunta que não quer calar. Funciona. Ano passado, tiveram alguns dias que acho que fez muito calor. E a gente falou assim, não, vamos comprar um ar-condicionado portátil. A gente comprou. Funciona também. Então a gente tem um ar-condicionado portátil pra quando precisar. Mas na maioria das vezes esse ventilador super funciona. É o suficiente? Pra quem tá aqui ou você acha que é tipo, até pra quem tá na sala é o suficiente? Se tá só eu e o Renato ou sei lá, quatro pessoas, pega tipo toda essa área tranquila assim, sabe? Ah, canão? Então é muito bom. Ah, eu gostei. Eu precisei bastante e gostei. Funciona super bem. E aqui, nessa parte também, já que a gente tá falando de teto, você colocou um varão preto e é um varão de trilho, né? É um varão de trilho, é um trilho suíço e vai dar, pega todo o apartamento. Então a gente consegue arrastar a cortina até ali, ó, quer ver? Dá pra fechar tudo? Dá. A gente fez isso porque aqui também, na verdade foi ideia da minha irmã. No final do dia, pega muito sol aqui, o sol entra e pega direto na cozinha. Então a gente consegue, tipo, deixar essa cortina aqui. Ou se não, sei lá, eu coloco o varal, tipo, pra secar a roupa. E aí fica ali a roupa. E eu escondo aqui. Nossa, a ideia foi muito boa. Porque ela fica super disfarçada. Como tem a janela ali, ela não dá super disfarçada também. Sim, e o trilho preto também combina com... Com a casa. E aí a gente vem pra esse lado daqui. E eu deduzo que por ter essa janela, aqui era um quarto, é isso? Era um quarto. Aqui era um quarto e a gente derrubou. Essa tinha uma parede aqui e tinha uma parede aqui. Então toda essa área aqui era um quarto. Então a gente abriu tudo isso aqui também. E aqui ficou a sala. A sala com o nosso sofá, que a gente chama. Então onde é esse sofá? É da Chazelle Design. E aí, na verdade, a gente até... Em dois anos a gente tá no terceiro sofá. A gente tinha um sofá que era cinza, da mesma cor, bonitinho, super funcionava. Só que aí a gente fez uma publicidade por uma poltrona e a gente gostou. E eu falei assim, vamos pegar mais uma poltrona e a gente colocou. E a gente vendeu aquele sofá e a gente foi com duas poltronas. Aquelas poltronas que reclinham tudo. Ah, sim. E pra tipo, eu falei assim, é só a gente também, né? E como elas giravam, eu falei assim, vai funcionar também aqui pro social. Só que aí no final das contas, a gente achou que a gente não se adaptou direito. A gente ficou um pouquinho só com as poltronas. E aí a gente pegou esse sofá. Esse sofá a gente fez sob medida. Ele é todo modular. E eu consigo mexer ele. Então eu consigo, por exemplo, pra quando eu recebo muita gente, muita gente, né? Sei lá. Oito pessoas. Eu consigo jogar ele todo pra lá e esse encosto aqui, ele sai, ó. Então eu consigo até, por exemplo, virar um sofá-cama aqui. Tranquilamente. Aí isso daqui... Caripagens. Então tudo isso daqui eu consigo mexer. Por isso que as costas desse sofá é muito bonita. Porque você... Ah, você faz o que você quiser. E ela é firme. E o pessoal fala, ah, mas esse encosto, tipo, é firme? É firme, mas também assim, né? Não abusa. Se você não precisa, tipo, dessa função, pega um com encosto fixo. Mas pra gente super funciona. Olha, vou dar uma festa aqui agora. E ele encaixa aqui nesse... Esse espacinho aqui, eu fiz a medida certinha pra ele encaixar também. Se eu precisar, tipo, sei lá, abrir mão desses dois puffs, eu consigo... Esse modo eu consigo encaixar certinho. Ah, e aí agora virou toda a pessoa, a galera conversando aqui. É, e aí eu abro aqui. O nome disso é genialidade, viu? Menino. Aí fica, tipo, um lugar melhor, né? Pra você receber. Nossa, muito legal. Porque aqui cabe um monte de gente, aqui também... Nossa, muito boa essa ideia. Isso funciona. Dá pra virar cama, tudo. Nossa, vou levar pra vida isso. Se eu puxar daquele jeito que tá, vai só tirar os encostos, o encosto, dá pra ter uma pessoa dormir tranquilamente. Quanto tem esse sofá de medida, sabe? 2,30. Aqui eu tenho 1 por 1 e aqui eu tenho 1 por 70. Então eu tenho 2,40 aqui por 1,70. Vamos pôr no lugar agora, né? Vou te ajudar, eu prometo. Gente, eu achei essa ideia genial. Pessoa, anota essa ideia aí. Pega o caderninho e anota. Na verdade, esse daqui é um sofá-ilha, né? Um sofá-ilha que chama? É. Ah, nossa, é pesado. Dá pra encostar assim. E assim, eu nem preciso também ficar tendo todo esse trabalho. Eu posso só, tipo, jogar pra cá e a pessoa senta pra cá. Nossa, verdade, tem as duas opções. Ah, dá pra encostar, gente, que eu fiz essa curiosidade. Ah, mas assim, meio que ele fica bamba, ó. Quer ver, encosta com... Ah, e acabou. É. Muito bom, hein? Essa dica de sofá foi top. O sofá verde sávio. Mas aqui, né, se você não precisa de um sofá assim, pega um com encosto fixo aqui. Sim. E aqui vocês gostam muito de verde, como dá pra perceber. É você? Renato, que cuida, na verdade. Renato é o louco das plantas. É. A inspiração, na verdade, que vem tudo da minha mãe. Minha mãe que ajuda muito com as dicas, tudo. Aham. E da onde veio essa ideia das plantas no teto? Da planta? Da onde saiu isso? Nossa, eu vim em algum Instagram. Porque chegou uma hora que tava muito pra baixo. Aham. E já tava fazendo uma cortina aqui na porta. Tava atrapalhando. Aí a gente grudou no teto e ela continuou crescendo. E você grudou com o quê? Organizador de fio da Comand. Da Comand. Aí você foi passando. Foi passando e usei aqueles tipo arame de pão, sabe? Aham, sei. E aí continuou crescendo e vai crescendo. Mas todo mundo pergunta, ah, como que faz pra regar? A jiboia não tem como. A gente, o Renato rega com muito cuidado pra não molhar nada aqui. Mas as outras ele desce. Ele tira e rega. E aqui também, é tudo de verdade? É, essa aqui é uma jabuticabeira. Mas não vai dar jabuticaba. Acho que tem de apartamento, acho que não dá. Será que não? É, acho que não. Mas ela cresceu, tipo, cresceu bastante. Ela era menorzinha. Nossa, ficou bem legal. E tudo verdinho ali, nossa. Bem show essa parte. Renato que tenha paciência de regar tudo. De cuidar das plantinhas. Ai, sabe o que eu amei? Essa parte aqui de vocês. Ah, é nosso mural. É da nossa militância. Nossa representatividade. Nossa militância foi maravilhosa. É verdade, eu tô todos beijando. Todos beijando. E aqui, na verdade, é pra representar a bandeira LGBT. Então tem as cores, as seis cores, né? Que todo mundo acha que a bandeira é do arco-íris. Mas, na verdade, ela tem só seis cores. Ela não tem sete. Entendi. E aqui a gente fez só pra simbolizar mesmo a bandeira. E aqui é todas as fotos da gente se beijando nas viagens e tudo. Ai, como. Eu amei esse mural. Ficou muito lindo. Ai, a gente tem espalhado, tipo, pelo apartamento alguns... Algumas palavras, na verdade, de respeito. Aqui tá escrito respeito. Mostra só a pessoa que quando a gente for aí. Ah, paciência. Paciência, por causa das plantas. Então você tem que ter paciência pra elas crescerem, né? E paciência pra cuidar. No home office tem o foco. Ai, eu quero achar. Eu vou achar as frases agora nessa casa. Como você me contou a casa? Tem bem pouquinho. Olha, gratidão. Achei, Brasil. Gratidão. Tem bem pouquinho. Ó, tem gratidão. Vou achar o foco. Não me conta. Agora eu tô focada. É, o foco tá bem escondido. Eu tô quente? Tá frio? Tá. Tá olhando mais ou menos pro lugar certo. É, você tem que tá meio que sentado, acho que pro... Achei! Pra focar. Pouco. Tem que tirar pra focar, boa. Meu, muito legal. Eu vou espalhar as palavras pela minha casa também. Na cadeira também tem aqui, ó. Seja forte. Ó, vocês que imprimem? Essa é a etiquetadora, sabe? Ah, sei. Ai, amor, eu vou espalhar pela nossa casa. Eu vou ter essa ideia. Vou fazer um caça-palavras pra as pessoas. Tem várias palavras. A primeira que você achar é o que vai acontecer no seu ano, né? A pessoa vai procurar. Qual foi a primeira que eu achei? Vai ser o que vai acontecer no meu ano. Respeito. Ah, não. Você que me contou. Não fui eu que achei. Não, você achou que é gratidão. Ah, que gratidão. Ai, fofa, vai. Banheiro. Ai, eu tô muito feliz com essas palavras. Já quero ir pra minha casa. Gente, que banheiro enorme. Esse é o banheiro... Ai, na verdade é o banheiro do Puff, mas é o banheiro social. Vamos ver. Grande, né? Eu vou entrar. Parece um apartamentinho, até que ele é espaçozinho, né? Não, meu cheiro é enorme. A gente não usa pra tomar banho, nada do tipo. Ai, ótima ideia pra coisa... O negócio do cachorro, né? É. Se você não usa, óbvio. Nossa, é muito, muito bom. E muito, muito grande, espaçoso também, né? Revestimento, você trocou ou foi tudo da conseltora? Na verdade, a gente tava focado tanto na sala e tudo, nesses ambientes, que o banheiro e o quarto a gente meio que deixou de lado, sabe? E a gente foi meio que preenchendo. Ah, então eu coloco esse revestimento, um revestimento básico. Eu gosto, tipo, não acho ruim, porque funciona, tipo, não parece tanta sujeira. Pra mim, assim, eu sou focado em, ai, não vai dar trabalho pra sujar, ou não vai parecer que tá sujo. A gente trocou essa cuba. Era diferente? Ela era diferente, ela era aquela normal, né, a basadinha. A pedra também? A pedra, não, a pedra a gente conseguiu aproveitar. Da própria construtora. Que legal. E a disposição era essa mesmo, né? Era essa. E o nosso banheiro é idêntico, só que é... de tamanho ele é idêntico. Ele é idêntico, então é grande também. Bom, não conheceu o quarto do casal, então. Eu não conhecia ainda. Bora pro quarto do casal. Tem suíte aqui também, né? Suíte. Aqui também não, aqui, né? Fica escondidinho, mas é suíte. E o aproveitar todo o espaço do quarto, né? Ah, a gente tentou aproveitar, a gente não precisa de muito armário, o Renato, tipo, ainda bem, né? A gente não tem vestido, não tem nada, e assim, a gente é bem básico. Então a gente realmente não tem muita coisa pra... Vocês são minimalistas, assim, em questão de roupa? De roupa, a gente é. Eu basicamente uso, tô sempre de preto. Pra mim, meu irmão. Meu irmão tá igualzinho. Ah, assim, não precisa ficar pensando, né, no que vestir. É mais prático, né? O meu e o Renato, cabe tudo nesse armário, e ainda sobram uns passinhos. A gente ainda tem maleira e tudo. E o que quebra muito galho é o... O cama baú, né? O baú. Nossa, é demais. É, pra bater muito pequeno, cama baú é indispensável, né? Precisa ter. Precisa ter demais, demais. E aqui eu achei legal também que não ficou apertada a passagem, né? Eu acho que, não sei, o que me parece, o diferencial aqui, bem colocado na parede, a TV, né? Ficou certinho. Na verdade, essa TV era do apartamento antigo, e a gente conseguiu encaixar aí certinho. E não fez tão grosso também a madeira, e aí não atravanca o espaço na passagem, né? Não, essa não tem que desviar da TV. Bom, e aqui, funciona? Funciona, funciona. O ar-condicionado portátil que a gente comprou, a gente nunca usou no quarto, não precisou, nunca precisou. A gente comprou mais pras, nossa, sei lá, vai com... E realmente, alguns dias a gente precisou. Mas a gente usou tudo na sala. Aqui a gente nunca precisou. Muito bom. E aqui tem o banheiro... Gente, eu tô passada com o tamanho desses banheiros. Olha isso. O banheirinho tá escondido. Cara, você tem essa noção que o banheiro é muito grande, ou sou eu que tô com essa percepção? Não, eu também achava. Nossa, por uma parte também. Eu falei assim, eu preferia que o banheiro fosse menor, e eu podia ganhar espaço em outro lugar. Ah, é verdade. Mas é uma super... Mas vamos lá, o banheiro aqui, com as banheiras das crianças? Não, dá pra encaixar aqui, ó. Puxar, tipo, a banheira do bebê. O que a gente ficou muito, eu falei assim, nossa, a gente podia ter pensado nisso antes. Aqui, porque essa área aqui é uma área meio vazia. Sim. Então a gente podia ter aumentado um pouquinho aqui, pra ter colocado, por exemplo, aquela banheira, aquele furô. Você já viu aquele furô de... Ah, sim! Que você consegue tirar. Nossa, aí funcionaria super bem aqui. Nossa, dava super, porque o espaço é bem grande, de verdade. Mas também não tem problema, se o bebê vier nesse apartamento, a gente usa pra colocar banheira. É pra colocar banheira, vai dar ótimo. O espaço, quando eu olhei, a pessoa que virou mãe, já sabe. Olhou e falou, puta, aqui cabe a banheira, viu? Vai dar fé. Amei, foi incrível. Parabéns. Aqui também, o revestimento foi a mesma história, né? Foi. Como a gente não pensou muita coisa, é tudo igual, né? Então, aqui o espelho tem o armarinho, a gente só mudou aqui a cor das portas pra diferenciar lá do outro. E o revestimento é o mesmo. O piso também é o que a gente já veio da construtora. É o mesmo. Fábio, eu amei o seu apartamento. Obrigado. A gente é apelidou de apartamento de Transformers daqui, óbvio, porque assim, transforma tudo. Maravilhoso. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, gente, manda lá no direct, tira o saco dele lá. Fala, meu, como você faz isso? Vai lá apertar o baileiro. Então, a rubinha dele passando aqui na tela. E se você aí quiser participar também do Gabi na sua casa, é só você se inscrever. E agora a gente tem o canal de cortes. Então, os melhores momentos desse episódio aqui vai estar lá no canal de cortes. Já se inscreve lá também. Então é isso, galera. Não esquece de curtir esse vídeo. Se inscrever aqui nesse canal se você ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigado, meu amigo. De verdade. Obrigada, viu? Obrigadão.